Oi, meu nome é Isabela Wops, eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu vou responder a tag Mary, Kiss or Cliff, que foi traduzida como Casar, Beijar ou Penhasco. Quem criou foi Performing Book Felf, eu vou deixar o link certinho aqui embaixo, e quem traduziu foi a estante do PH. Ninguém me taggeou nessa tag, mas a Lu do blog Leitora com Orgulho me mandou um e-mail, que a gente estava conversando, e ela sugeriu essa, então eu resolvi responder. Ela é bem simples, eu tive que escrever 12 nomes de 12 personagens literários, aqui cortei em papelzinho bonitinho, coloquei ele na caneca do Mickey, e eu tenho que tirar 3 nomes a cada rodada, e eu tenho que escolher Beijar, Casar ou Penhasco para cada um desses personagens que eu tirei. Vamos lá? Vamos começar. 3 nomezinhos. 1, 2, 3. Vou a caneca aqui, senão eu vou quebrar a minha caneca. E eu já quebrei uma caneca igual a essa, não foi divertido. Os 3 nomes. Primeiro é Lucas, do Easy. Segundo é o Pita. Ai meu Deus. E o terceiro é o Ian, do Perdida. Ai, isso é injusto. Eu vou jogar o Penhasco, o Lucas, porque ele é um gracinho, ele é fofinho e tudo mais, mas ele mentiu, ele mente em determinado momento do livro. Então, por conta disso, ele vai para o Penhasco. Depois eu vou ter que limpar o quarto. Eu beijo o Ian, de Perdida. Ele é muito fofo, mas ele é de outro século, vai complicar muito a minha vida e tudo mais. Não que o Pita seja de atualmente, mas... E eu vou casar com o Pita, que é o Pita. E é claro que ele pode fazer pão para a gente, então não vai economizar com o padaria. Próximo. O primeiro é Jesse, da Mediadora. Travis, de Belo Desastre. E Aspen, do A Seleção. Fácil. Penhasco vai ser o Aspen, não gosto dele, vou a cara dele. Uh! Nossa, o papel voltou para cá. Beijo, o Jesse. O mais que ele seja o fantasma, o mais charmoso da literatura, a outra opção é o Travis, então... Travis Maddox, não tem outra resposta. Um, dois... Três. Essa é a penúltima rodada. Gus, da Culpa das Estrelas. Edward, de Crepúsculo. E St. Clair, de Anibus de Francês. Eu jogo do Penhasco, o Edward, o que não tem tanto problema assim, que afinal de contas ele é um vampiro, então ele deve sobreviver à queda. Então, Edward, Penhasco. O Gus, mais que eu amo esse personagem, eu vou sobrejá-lo. É tão estranho falar, vou sobrejá-lo, mas enfim. E... O St. Clair, casar, porque a St. Clair é o St. Clair, não tem como. E por último, não sei nem por que eu tô balançando a caneca. Dei em tchau pra caneca do Mickey, que foi muito útil. A gente tem Maxon, de A Seleção. Harry, de Harry Potter. Ui, Harry caiu. E Cricket, de Lolo e Garota Casalá. A caneca tava molhada, porque molhou o Cricket. Mas enfim, não tese. É, eu vou... Por mais que eu ame o Cricket... Não sei. Não, vou fazer isso aqui direito. Eu vou jogar o Maxon do Penhasco, porque ele me deu muita raiva durante a Elite. Então, Maxon, Penhasco. Na verdade, são do meu quarto. É... Um beijo no Cricket. Que tá molhado. Uh! E... Caso com o Harry, qual é ele? É o Harry. É isso. Essa tag foi super pequenininha. Mas eu gostei de fazer. Sinta-se completamente estragueado, se você quiser responder. Então, como sempre, eu não vou falar nome, porque eu provavelmente vou esquecer de alguém. Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Se você gostou do vídeo, duh. É só vir aqui embaixo e clicar em gostei, que ajuda muito. Muita divulgação do canal. Se você ainda não tá inscrito no canal, também é só vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se. Assim você recebe todas as informações do canal antes de todo mundo. O que é muito prático. Sinta-se estragueado, se inscreva, curta. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Mesmo sendo um vídeo bem pequenininho. Eu me diverti fazendo, mesmo tendo molhado a minha caneca com tinta. E... Então, muito obrigada mesmo por assistir o vídeo até o final e até semana que vem. Tchau!